E todo mundo que crê diz, amém. Eu quero te pedir duas coisas antes da gente iniciar oficialmente, assim por dizer. A primeira coisa é que você anote, que você anote. Pega aí um papel, pega uma caneta, ou pega o teu celular e anota. Lucas, por quê? E aí eu vou te dar dois motivos. Primeiro, porque a gente esquece rápido demais. Esquece rápido demais. Se eu te perguntar o que é que você almoçou ontem, você vai demorar um pouco pra me dizer. Então, quanto mais o que é que foi pregado aqui no domingo passado. A gente fica, ah, ah, Jesus, alguma coisa sobre Jesus. Então, quando você anota, você não precisa ficar lembrando, tá lá anotado. Aí depois, caramba, o que é que Deus falou comigo naquele dia? Já sei, tá anotado. Aí você vai lá, lê e diz, olha aí o que é que Deus falou comigo. E Deus pode falar de novo. Segundo motivo pra você anotar é porque te ajuda a concentrar. Te ajuda a concentrar. Você bota no modo avião, pra WhatsApp não te tentar. E aí você anota, você escreve num caderno, e aí te ajuda a concentrar. Você fica falando, perdão, escutando, escrevendo, escutando, escrevendo. E aí você se distrai bem menos. E a segunda coisa que eu vou te pedir é o seguinte. Uma das coisas que eu detesto é me sentir sozinho. Ficar sozinho, sabe como é? Muitas vezes, quando a gente tá pregando, é como a gente se sente. É como eu me sinto. Às vezes eu tô pregando e a cara de vocês pra mim é o seguinte. Aí eu falo uma coisa, glória a Deus do céu, na terra é revelação. Três anos orando por essa revelação em você. Aí eu fico confuso. Aí eu fico, caramba, é algo tão profundo que ele não consegue nem expressar a reação. Ou não tá entendendo nada e eu preciso ser mais claro. Então quando você reage aquilo que eu falo, eu posso me sentir mais confiante, saber assim. Ah, tá entendendo, então eu vou continuar. Ah, quando você não reage, talvez não esteja entendendo. Então eu preciso elaborar melhor. Então pra você não me deixar confuso ou me sentindo sozinho, eu posso te pedir, reaja a palavra de Deus. Diz amém, diz aleluia, sobe na cadeira, tira a camisa, roda. Mas reage a palavra de Deus. Se Deus falar com você da glória a Deus, se algo cair no teu coração bem, diz aleluia, reage. Eu não acredito numa igreja calada e quieta. Eu acredito numa igreja vibrante no nome de Jesus. Amém? 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 Glória a Deus. Domingo passado a gente conversou. Nós iniciamos domingo passado a nossa série do início ao fim. Nós começamos falando sobre quem Jesus é. Nós falamos que Jesus, em relação à Páscoa, que iniciou lá com o povo de Israel na saída do Egito. Enquanto Jesus é aquele cordeiro, aquele cordeiro que foi sacrificado para trazer salvação ao povo de Israel. E a gente falou que Jesus é o cordeiro necessário, porque era necessário que houvesse sacrifício por causa do pecado, por causa da maldade. A gente aprendeu que Jesus é o cordeiro perfeito. Ele é perfeito porque ele viveu sem pecado. Ele é perfeito porque ele foi profetizado e ele cumpriu todas as profecias. Então não somente ele é necessário, como ele é perfeito. E não somente ele é necessário e perfeito, mas ele é definitivo. Ele resolveu de uma vez por toda essa questão de sacrifícios e rituais que Deus pedia. E falando sobre quem ele é, perdão, se demos a base sobre quem ele é. Hoje nós vamos falar sobre o que ele falou. O que é que ele disse. Qual era a mensagem que esse cordeiro necessário, perfeito e definitivo tem. Em um texto que está lá no Evangelho de Lucas, a gente vai ler o que para mim e para nós significa um pouco do resumo. O resumo do ministério de Jesus. O resumo da mensagem de Jesus. O resumo de tudo aquilo que Jesus fez questão de falar durante o seu tempo aqui conosco. que está lá em Lucas, anota Lucas no capítulo 4 e nós vamos ler do versículo 14 ao 21. Lucas 4, do versículo 14 ao 21, diz assim, Jesus voltou para a Galiléia no poder do Espírito. E por toda aquela região se espalhou a sua fama e ensinava nas sinagogas. E todos os elogiavam. Ou seja, o cordeiro perfeito, ele tem uma mensagem. E ele ensinava essa mensagem. Ele foi a Nazaré onde havia sido criado. E no dia de sábado entrou na sinagoga, como era seu costume. Jesus costumava ir à igreja. Se Jesus costumava ir à igreja, quanto mais eu e você. E levantou-se para ler. Foi lhe entregue o livro do profeta Isaías. E aí vamos aqui dar o contexto. Quem é o profeta Isaías? O profeta Isaías foi um profeta muito poderoso. Que se levantou no passado de Israel. E dentre os profetas que Israel teve, Ele foi o profeta que mais profetizou sobre a vinda do Messias. Jesus cumpriu inúmeras e inúmeras profecias sobre Isaías. Que Isaías tinha feito sobre ele. Ou seja, Isaías não era qualquer profeta. E essa profecia aqui não era qualquer profecia. Então ele abriu e encontrou o lugar onde está escrito. O Espírito do Senhor está sobre mim. Porque Ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos. Para libertar os oprimidos. E proclamar o ano da graça do Senhor. Então ele fechou o livro. Devolveu ao assistente. Devolveu-o ao assistente. E assentou-se. Na sinagoga todos tinham os olhos fitos nele. E o versículo 21 ele diz. E ele começou a dizer-lhes. Hoje se cumpriu a escritura que vocês acabaram de ouvir. Olha que poderoso isso. Imagina que eu abro um livro aqui e eu digo. Esse cara escreveu esse livro há 300 anos. Há 300 anos. E aí depois que eu leio o livro eu digo assim. Foi sobre mim que ele escreveu. Você fica. Ou esse bicho se acha. Ou realmente tem alguma coisa aí. E no caso Jesus provou vez após vez. Que realmente tinha alguma coisa ali. E a gente pode pegar esse texto que ele leu. Essa profecia de Isaías. E resumir. Não limitar. Mas resumir um pouco. Do que é essa mensagem que Jesus falou. E que durante esse período de Páscoa. Eu e você. Precisamos mais do que nunca nos lembrar. A primeira parte dessa mensagem. A primeira parte a partir dessa profecia. Que eu e você entendemos. Que Jesus veio para proclamar a mensagem da Páscoa. E muito além da Páscoa. Das nossas vidas. É que ele veio. Número um. Anota. Para pregar boas novas aos pobres. Boas novas aos pobres. Anota. Boas novas aos pobres. Aqui a gente precisa entender que ele não está falando necessariamente de pobres. Financeiro. Financeiramente. Na perspectiva de dinheiro. Por que você afirma isso Lucas? Porque lá em Mateus no capítulo 5. No versículo 3. Mateus 5. 3. Lê-se assim. Bem-aventurados os pobres. Em o que gente? Jesus ele dá o maravilhoso e muito famoso. O Sermão da Montanha. O Sermão do Monte. É uma pregação onde ele dá inúmeros pontos. E a gente lê e é lindo. E no comecinho dessa pregação ele diz. Olha bem-aventurado. Abençoados. São os pobres em espírito. Por que? Porque deles é o reino dos céus. E Jesus aqui ele está dizendo. Ei, ei, ei. Eu tenho uma boa notícia aos pobres de espírito. Eu vim para trazer uma boa notícia aos pobres de espírito. Lucas, quem é o pobre de espírito? Sabe quem é o pobre de espírito? É aquele que sabe e reconhece que ele é carente de Deus. Sabe quem é o pobre de espírito? É aquele que olha a Deus e diz assim. Meu Deus, como eu estou longe de Deus. Como eu preciso de Deus. Como eu sou imperfeito e Deus é perfeito. O pobre de espírito é aquele que reconhece que ele não é suficiente para Deus. Que olha para Deus e diz assim. Meu Deus, em mim mesmo eu não tenho nada para me aproximar de Deus. O pobre de espírito é aquele que reconhece que é pecador. Que é imperfeito. Que é carente da glória de Deus. E para esse tipo de pessoa. Jesus diz. Ei, eu tenho uma boa notícia. O reino do céu é para vocês. Olha que loucura. Eu amo a mensagem de Jesus porque é tudo de cabeça para baixo. A religião diz que se você for bom o suficiente, Deus vai te aceitar. Jesus diz que se você reconhecer que você não vale nada, Deus vai te aceitar. Quando a gente chega para Deus com as nossas boas obras. Eu ajudo a velhinha a atravessar a rua. Eu estou na igreja há 37 anos. É porque eu sei 379 versículos da Bíblia decorados. Eu sou uma bênção. Jesus olha e diz. Ei, eu não vim para você. Você não é digno do reino do céu. Mas é aquele que diz. Ei, Deus. Se eu posso mandar a real. Eu sou um pecador miserável. Deus, se eu posso mandar a real. Tudo que eu quero de bom. Eu faço o contrário. Eu faço de ruim. Deus, sendo sincero. Todo mundo diz que é para fazer o bem. Eu acabo fazendo o mal. Eu juro que eu quero, Deus. Mas eu não consigo. Aí Deus diz. Ei, é para você mesmo que eu vim. É para você mesmo que eu tenho uma boa notícia. É para você mesmo que eu estou disponível. Ah, eu amo Jesus. Eu amo a mensagem de Jesus. Eu amo a mensagem da Páscoa. E tem um texto também lá em Lucas, no capítulo 18. Que Jesus resume isso em uma historinha. Eu amo as parábolas de Jesus. E Lucas, no capítulo 18, a partir do versículo 9. Diz o seguinte. Ele narra a seguinte história que Jesus conta. Primeiro, o alvo da história. Ele fala a alguns. Ou seja, Jesus está contando para quem confiava em sua própria justiça. Para quem é essa história? É para mostrar para os orgulhosos, para os religiosos, que eles não têm lugar no reino de Deus. Gente, isso é muito forte. E ele diz, ó, há alguns que confiavam em sua própria justiça e desprezavam os outros. Ou seja, porque eu sou evangélico. Eu sou melhor do que esses ímpios carnais. Porque eu sou católico. Eu, vocês estão. Ele diz, ó, é para vocês. Escuta aí. Escuta aí o que eu vou dizer. Aí ele fala, no versículo 10. Dois homens foram para a igreja. Um era religioso. Sabia os versículos da Bíblia decorado. Estava na igreja há 38 anos. E o outro era um pecador que estava vindo pela primeira vez na igreja. O religioso em pé orava. Deus, eu te agradeço. Porque eu sou o cara. Eu te agradeço, Deus. Porque eu não sou como esses pecadores. Ímpios. Ah, Deus. Mas eu, eu sou pastor. Meu pai é pastor. Meu avô é pastor. Meu bisavô foi avô. Eu sou assim, do arraiz, sabe, santa, separada. Eu sou o cara, Deus. Ele diz, eu não sou como esses pecadores. Está vendo aquela ali? Eu conheço. Eu vi ele pecando. Eu vi ele em um bar naquele dia. Está vendo aquele outro? Aquele outro ali? Se tu soubesse, Deus, ainda bem que eu não sou como aquela. Aquela, não vou nem falar. Olha a roupa daquela ali. Filha minha não se veste daquele jeito. Deus, obrigado. Porque eu não sou como esses povinhos. Eu sou o santo separado ao Senhor. Obrigado, Deus. Ele continua. Mas o publicano, mas o pecador. Ele ficou à distância. Ele ficou à distância. Olha. Ele nem ousava olhar para o céu. Mas batendo no peito. Ele dizia, Deus. Eu sou imperfeito. Eu sou pecador. Eu não consigo obedecer a tua palavra. Eu não consigo ser constante em te buscar. Deus, eu sou miserável. Deus, eu sou carente da tua graça. Deus, eu preciso que o Senhor haja na minha vida. Ou eu não vou conseguir. Versículo 14, Jesus encerra dizendo, eu digo que este homem, esse pecador, esse homem, não o outro, foi para casa justificado diante de Deus. E aí ele fala, pois quem se exalta, será rejeitado. Mas quem se humilha, será levantado. Essa é a mensagem que Jesus veio trazer. Essa é a boa notícia para mim e para você que reconhece que não é bom o suficiente. A segunda mensagem que Jesus veio trazer foi proclamar, anota, proclamar a recuperação da vista aos cegos. Proclamar a recuperação da vista aos cegos. Qual a grande verdade? A grande verdade é que o pecado, ele cega. O problema do pecado é porque ele cega. E sabe qual o problema? Pior ainda, é que esse cego jura que está vendo. Deixa eu te contar uma história que aconteceu há alguns anos. A gente estava com uns amigos lá em casa, eu, minha esposa e alguns outros casais. E eu não lembro o contexto, mas o fato é que a gente comentou alguma coisa sobre uma cor. Exemplo, ah, isso daqui é vermelho. E aí o nosso amigo, o Carlinhos estava até lá, o nosso amigo olhou e disse assim, não, isso aqui é verde. Todo mundo olhou assim, me riu, né, tipo, esse bicho está tirando onda, né. Não, isso aqui é vermelho, né, é vermelho. Aí ele ficou sério e disse, não, pô, isso é verde. Deixa eu olhar um pro outro, sem entender nada. Mas tu tá doido, isso aqui é vermelho. Ele ficou, não, isso é verde, vermelho, verde. E todo mundo dizendo, é vermelho. E ele batendo o pé, é verde. Aí o Carlinhos caiu a ficha. Ele disse, peraí, deixa eu fazer um testezinho contigo. Aí pegou o celular dele, viu um negócio na internet. E quando a gente fez o teste, a gente descobriu, e ele descobriu, que ele era daltônico. Uma vida inteira achando que uma coisa era uma coisa, quando na verdade aquela coisa era outra coisa. Assim é a nossa história. A gente acha que, não, o que eu quero é o correto. O que a minha carne quer é o bom. O que a minha vontade tá mandando fazer é que é o melhor caminho. Não, eu tô certo. Eu tô caminhando certo. Eu tô caminhando certo. Eu tô fazendo certo. E quando a gente recebe a mensagem de Jesus, a gente percebe, meu Deus, a minha vida inteira, eu fui daltônico. A minha vida inteira, eu achava que tava vendo, mas na verdade, eu tava cego. Jesus, em alguns momentos, ele olha pra multidão. No momento que ele tá ensinando, ele fala com os seus discípulos, ele diz, Ei! Vocês têm olhos, mas não veem. Ouvidos, mas não escutam. A mensagem que Jesus veio trazer é a mensagem da Páscoa. É uma mensagem que diz, Ei! Eu vim, Jesus! Eu vim para remover a venda e a cegueira que vocês nem sabiam que tinham a vida inteira. No livro de Mateus. No livro de Mateus, no capítulo 6, versículos 22 e 23, ele diz, Os olhos são a candeia. Em outras versões diz, são a janela. Do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas se os seus olhos forem maus, ou seja, vendados, ou seja, cobertos, ou seja, enganados, todo o seu corpo será cheio de trevas. Gente, que frio na espinha que sobe. Eu posso falar isso de diversas áreas da minha vida. Onde eu batia no pé, eu estou certo. Jesus vai batendo papo com eles e eles não conseguem reconhecer Jesus. Eles têm olhos, mas não estão vendo. E aí Jesus vai conversando e ele vai, e aqui uma nota, né? Uma nota. Quem me dera. Se está aí, se tem um momento, se ele dissesse, Lucas, você pudesse entrar na Bíblia. Qual o momento? Aquele momento. Porque a Bíblia relata que ele, ele desde os profetas, ele revela que ele mesmo era Jesus. Já pensou Jesus falando dele mesmo, provando por A mais B em todas as profecias que ele era ele? Que aula. Enfim, fecha a nota. Mas presta atenção. E aí depois que eles chegam, e aí é esse texto aqui que está lá em Lucas 24. Anota. Lucas 24, versículos 30 e 31. Quando eu estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e o deu a eles. Olha, presta atenção nisso. Versículo 31. Então, quais são as áreas na nossa vida? Quais são as áreas na nossa vida? Quais são as áreas na nossa vida que a gente não está enxergando? Jesus Cristo. Mas a gente jura, que jura, que jura que a gente está. Sabe, Jesus, ele vem dizer, ei, ei, a mensagem da Páscoa, a minha mensagem, é que eu vim para remover a venda de vocês. Assim como aconteceu aqui, nesse texto que está aqui, nesse texto que aparece aqui. Ele diz, então os olhos foram abertos. Eu acredito que Jesus vai abrir olhos aqui essa noite. Eu acredito que Jesus vai abrir olhos durante essa semana para áreas nas nossas vidas que ele quer curar, que ele quer tocar, que ele quer transformar. Mas não somente isso, a mensagem de Jesus, número 3, ela veio para libertar os oprimidos. Libertar os oprimidos. Anota, libertar os oprimidos. Quando eu tinha mais ou menos 14, 15 anos de idade, talvez 16, mas por essa faixa aí. A videira estava no comecinho dela, o comecinho da videira, no ano ali de 2002, 2003, no máximo, talvez. Mas era no comecinho dela. Gente, quando a sua mãe está assistindo a sua pregação, é óbvio que ela vai lhe corrigir. É óbvio. E eu estava num culto como esse, e na época eu servia na multimídia, passando as letrinhas das músicas. E tinha uma música que a gente cantava naquela época, e a música diz mais ou menos assim, Eu já posso ver nas nuvens do céu o meu rei, e a luz da sua face inundando o meu ser. E aí ele vai falando do retorno de Jesus, e o dia que Jesus vai voltar. E eu estava ali, num culto normal, cantando, passando a letrinha, tudo certo. E naquele momento, eu posso afirmar que eu tive um encontro com Deus. Eu tinha nascido e me criado num lar cristão, mas nunca, nunca tinha tido um encontro de verdade, pessoal, com Deus. E naquele momento foi como se Jesus estivesse falando pra mim, Ei Lucas, quando eu voltar, eu não quero levar somente os seus pais, eu quero levar você. Eu tenho vida pra você, eu tenho salvação pra você. E ali, naquele momento, naquele culto, naquele dia, eu entreguei a minha vida pra Jesus. Eu saí de ser um filho de cristão, pra ser um cristão, pra começar a minha jornada com Deus. E aquele dia foi tão emocionante, me marcou, eu lembro até hoje. Mas quando eu cheguei em casa, naquele dia, a gente estava com um pessoal da igreja, depois do culto. A gente começou a comentar sobre como eu tinha tomado a minha decisão por Jesus. E aquele assunto leve, maravilhoso. Até que uma pessoa, super bem intencionada, que eu não quero julgar o coração. Mas uma pessoa olhou pra mim e disse assim, ótimo Lucas. Ótimo. Porque a partir de agora, então, você vai ter que levantar as suas calças pra não andar por aí mostrando a sua cueca. Porque crente não anda de calça baixa mostrando a cueca. Eu lembro que eu parei, e eu disse, então Jesus veio, viveu em perfeita obediência, morreu na cruz, ressuscitou, quer me dar vida em vida e abundância, e essa vida é que eu não mostre minha cueca. É que eu levante as calças. Porque de calça levantada, sim! E naquele momento, aquela que era uma experiência tão nova, tão gostosa, tão maravilhosa, ela foi afundada dentro de mim, e eu senti o amargo gosto da religiosidade entrando na minha vida. Quando Jesus fala sobre libertar o oprimido, ele tá falando que ele veio para nos dar vida, não religião. Ele veio para nos dar relacionamento, não um manual de regras feitas por homens. Numa das cartas de Paulo, ele diz, ei, essas regras têm aparência de santidade, mas elas não têm poder nenhum para refrear os impulsos da carne. Deixa eu te falar uma coisa. A mensagem da Páscoa é a seguinte. Jesus veio para nos tirar da caixinha da religião e nos colocar no colo do relacionamento. Ele veio para olhar para os nossos olhos e dizer, ei, eu não quero somente que você siga rituais, eu quero que você siga os meus passos, eu não quero que você viva limitado pelo que você não pode fazer, eu quero que você viva empoderado pelo que o meu nome diz que você pode fazer. Você pode sim viver santo, você pode sim viver obediente, você pode sim expulsar demônios, você pode sim curar pessoas, você pode sim pregar o Evangelho, você pode sim ser luz nessa terra, você pode sim fazer desse mundo um lugar melhor, porque você está em mim, não porque você está em uma religião. A boa notícia é que Ele veio nos libertar da opressão da religiosidade. Ele diz aqui, olha o que Ele fala, no livro de Mateus, no capítulo 23, no versículo 4, no livro de Mateus, capítulo 23, versículo 4, Ele diz, fala sobre os religiosos, olha que palavra forte, os religiosos atam fardos pesados, e os colocam sobre os ombros dos homens, mas esses mesmos religiosos não ajudam em nada. Não levantam um dedo para dizer, ei, porque eu te amo, eu quero te ajudar. Não, porque eu me acho melhor do que você, eu quero que você seja mais parecido comigo. E Jesus diz, não, não, isso não é o que eu vim estabelecer aqui na terra. Isso não é a minha mensagem. A minha mensagem é uma mensagem que traz liberdade, é uma mensagem que traz paz, é uma mensagem que traz libertação, é uma mensagem que muda a tua história, porque o meu fardo, ele é leve, e o meu jogo é suave. A quarta e última parte que a gente vai conversar hoje, sobre a mensagem de Jesus, é que Ele veio, anota, a mensagem dEle veio, anota, para proclamar o ano da graça do Senhor. Proclamar o ano da graça do Senhor. Lucas, o que é o ano da graça do Senhor? Deixa eu te dar um pouco do contexto. O ano da graça do Senhor, era um costume do povo judeu, que a cada 50 anos, a cada ciclo de 50 anos, todas as dívidas eram perdoadas, todos os escravos eram libertados, tudo começava do zero. Olha que maravilha. Já pensou? Um ano onde, ei, todas as suas dívidas, sabe a hipoteca da sua casa? Perdoada. financiamento do seu carro, perdoado. Está tudo resolvido. Pensou? Então imagina, certo? Se coloca um pouco no contexto. Tu está liso, devendo, lascado, e é o ano 47. Como é que fica a tua expectativa? Meu irmão, estou lascado, mas faltam só três anos. Faltam só três anos. Faltam só três anos. Pobre lascado, liso, ano 48. Meu irmão, meu irmão, só dois anos, só dois anos, só dois anos, só dois anos. Pobre lascado, liso, ano 49. ano 49. Eu tenho certeza que no ano 49, o cara ele vai dormir cedo e acorda tarde, todo dia, para o dia ser mais curto, e passar mais rápido. Passar mais rápido. Agora imagina, pobre lascado, liso, devendo, e tu sabe que no outro dia, é o ano 50. Outro dia é o ano que todas as tuas dívidas, vão ser perdoadas. O ano em que tudo que você vendeu, para pagar as tuas dívidas, vai ser devolvido para você. Vai ser o ano do teu recomeço. O ano de uma nova chance. O momento do novo. Novo de novo. Como é que tu começa esse dia? Como é que tu começa esse dia? Eu imagino que a gente, a gente se dormisse, que eu duvido que alguém dormisse. O cara acordava no outro dia. Uuuu. 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 Ele saia no meio da rua, aí ele ia, pegava a moto, é minha de volta. Aí ele ia, pegava ali, não sei o quê, é meu de volta. E aí ele ia, corria, batia, celebrava, e dizia, é o meu recomeço. É o meu recomeço. Eu tenho uma nova chance. Eu tenho uma nova chance. Deus está me dando uma nova chance. Aí Jesus vem e diz, ei, sabe esse ano, que vocês passam aguardando, 50 anos, eu estou aqui para dizer, que eu sou, esse ano. todos os dias, todos os dias, todos os dias, você pode acordar, erguer as mãos para os céus, e dizer, obrigado Deus. Obrigado porque todas, as dívidas espirituais, estão perdoadas. Obrigado porque em Jesus, todo o pecado, está apagado. Obrigado porque hoje, em Jesus, é o meu ano do jubileu. É o meu dia do jubileu. É o meu recomeço. É a minha boa nova. É o ano aceitável, da graça, de Deus. Todos os dias, nós podemos acordar, e dizer, Jesus, porque a tua mensagem da Páscoa, existe. Eu posso me considerar, rico. Eu posso me considerar, perdoado. Eu posso me considerar, em um recomeço. Ele diz, ei, a minha mensagem, a minha mensagem, é para dizer, para proclamar, para declarar, que você tem uma nova chance. Que você tem uma nova chance. Tem uma frase do Brian Houston, que eu amo, acho sensacional. e ele diz assim, se Deus quisesse, condenar o mundo, ele teria enviado um condenador. Mas porque ele quis salvar o mundo, ele enviou um salvador. a gente conhece tanto, a gente que está no contexto de igreja, conhece tanto, João 3,16, mas eu quero ler agora, o que diz no Evangelho de João, no capítulo 3, no versículo 17. E diz assim, Pois Deus enviou o Seu Filho ao mundo, não para o quê? Não para o quê? Não para o quê? Mas para que este fosse o quê? Salvo. Salvo. É como se fosse o ano 49. Dia 31 de dezembro, do ano 49. E todos os dias, a gente acorda no 1º de janeiro do ano 50. Todos os dias, a gente acorda no 1º de janeiro do ano 50. Todos os dias, a gente acorda no 1º de janeiro do ano 50. E a gente diz, esse é o ano, esse é o ano, esse é o dia, esse é o recomeço, essa é a minha nova chance. Essa é a mensagem de Jesus Cristo. Proclamar o ano 50, estabelecido todos os dias. Aí no teu lugar, baixa a tua cabeça, eu fecho teus olhos. Eu vou pedir que ninguém se movimente, ninguém converse.